Entra aqui neste balanço Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Essa dança é bonita, é o vincote de Goiá Entra aqui neste balanço, vem comigo, vem dançar E, E, O, E, E, A Entra aqui neste balanço, vem comigo, vem dançar Entra aqui neste balanço, vem comigo, vem dançar Vem com o braço remexendo e afaste para trás Essa dança é bonita, é o vincote de Goiá E, E, O, E, E, A E, E, O, E, E, A Entra aqui neste balanço, vem comigo, vem dançar 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 Obrigado.